Tchau, tchau, tchau. Estamos na quarta parte da Praça da Alegria e abrimos com o espaço de gastronomia. Gostas? Gosto. Não gostamos da culinária. É verdade. Gastronomia. Gastronomia. É mais abrangente, exatamente. É, não é? E é isso que vamos fazer. Aproveitar o facto de estar cá o chefe Hélio Loureiro. Olá, Hélio, como estás? Bem, muito obrigado. Com saúde? Cheio de saúde, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Ficamos descansados. Vamos continuar a utilizar os produtos da época. E produtos nacionais, como deve ser, deve ser sempre, da proximidade, destas coisas da proximidade. Como já vimos a falar, não é só agora depois desta desgraça toda, mas vimos a falar sempre dos produtos de proximidade, da biodiversidade, da sazonalidade. E neste caso são favas. São favas, senhor, são favas, como dizemos há pouco. São favas, mas há mais ingredientes que podemos juntar às favas para que façamos umas batatas recheadas com favas e salsicha fresca, Sónia. Ai, não, não era isso que eu queria dizer. E cavala de conserva, afinal. Então a salsicha fresca foi posta de parte? A doutora Helena Real achou por bem retirarmos a salsicha fresca e colocarmos cavala de conserva. E achou muito bem. Já explicas porquê. Duas batatas médias cozidas com a pele, com 80 gramas cada, uma colher de sobremesa de azeite, 100 gramas de cebola, um dente de alho, 300 gramas de favas, 200 de cavala em conserva, 200 de tomate maduro, uma colher de sobremesa de coentos picados e, quem diria, pimenta! Mas é uma estreia! Pimenta, é verdade. E porquê a troca? Porquê a troca? Porque este programa é um programa sério e nós temos a assinatura da Associação Portuguesa de Nutrição. Mais ou menos. E por isso, achou por bem reduzirmos a quantidade de gordura, colocarmos um produto mais natural, com menos gordura e acabá-la. É um produto que tem ômega 3, é um produto simples, natural e português. E eu tenho para ti uma máscara que foi mandada pela Julieta a Parísio e uma para a Sónia. E isso também tem a ver com conservas. Mais uma! Sóninha! Estão desinfeitadas já, que foram lavadas a mais de 60 grãos. Muito obrigada! E estão prontinhas. E dão para levar o filtro e tudo? Vamos trago. Dão para levar um filtro, exatamente, dentro. Exatamente, um TNT. Decido, não tecido. Olha que bonita! Estão bonitas! Maravilha! Vamos à pesca! Vamos à pesca! Exatamente! Muito obrigado! Muito obrigado! E então, para a gente fazer a receita... Obrigado, Eli! Não tem nada, só fui transportador. Que linda! Muito bonita! Foste um DHL da vida! Um DHL! E útil! Exatamente! Então, para fazermos as favas, usamos alho... Faça boa, dona Sónia! Obrigado por ter vindo! Foi um gosto recebê-la! Assim, tão elegante! Temos calças imensas! Ora bem, picámos... Quer dizer, picaste o alho, agora a cebola. Alho e a cebola. Para fazer um refogado. Para fazer um refogado, um estrugido. Hoje é um dia tremendo. Já viste a quantidade de celebrações. Mas eu, em particular, aprecio muito o facto de estarmos a comemorar o primeiro aniversário do Dia Internacional da Língua Portuguesa. Acho que é algo que nós devemos preservar o mais possível, porque é talvez o elemento mais distintivo da nossa existência como país, como nação, como também... E agregador, não é? Agregadores também. No fundo, nós esquecemos muitas vezes que somos... Sim. E daí um grande abraço para todos os povos da lusofonia. E há vários países que nos entendem e muitos que nos seguem. Sim. E muitos que nos seguem. Timor, Macau, estou a pensar assim nos mais distantes? Por acaso, ainda ontem, alguém me dizia que tenho filho em Macau e que os netos agora ouvem as aulas que passam na RTP Memória. Através de... E ouvem as aulas em português e que por isso aprendem com mais facilidade a língua e têm esta ligação a Portugal. Acho que... Ainda bem. Depois disto tudo, acho que vale a pena manter um canal de ensino a pensar exatamente essas pessoas que estão... Também fora. Fora de Portugal. E que as avaliações que são feitas, os censos que são feitos, apontam para 4 milhões, não é? Exatamente. Então colocamos tomate. Português e luso-descendentes. Já de outras gerações. E que às vezes esquecem, não falam português porque não têm quem os ensine, não é? Sim, sim, sim. E em casa também começam a falar a língua materna do país onde se encontra. Com facilidade. Colocamos as favas. Ok. O tomate. O tomate. Sim. Era polpa? Não, era tomate com cassé. Com cassé quer dizer que é sem a pele. Ah. Sem a pele. Também tem a camisa às favas. Os nutricionistas não gostam muito. Mas eu não gosto muito das favas. Depois, as batatas foram cozidas com a pele e depois esventrei-as. Opa! Uma palavra feia. Não, fiz-lhe uma concavidade e reter-lhes aqui esta parte. Sim. Porque elas têm que ser grandinhas, não é? Porque elas têm que ser grandinhas, não é? Vamos recheá-las. Para receber o receio. Estas batatas agora. Porquê? Porque elas já estão cozidas. Já estão cozidas, exatamente. Ok. Vamos temperar de... Uma estreia, pimenta, numa receita do Chef L. A pimenta faz bem, dá... Dá ânimo, não é? Dá ânimo. A gosto ao consumo. Exatamente. Exatamente. E os coentros estão aqui. Claro que as favas precisam de mais cozedura. Que as favas, as três favas ainda por cima são caseidas. B1 de sete. Uma terra aqui bem próxima. E... C, E, T, E com circunflexo no primeiro E, não é? Exatamente. Sete. Uma grande terra. Que tem um belíssimo mosteiro. E que agora, este ano, como vamos passar feiras em Portugal, vale a pena visitar alguns locais que muita gente não conhece. Vamos colocar, então, aqui... Sempre com a desculpa do... Ah, como é mais próximo, depois, mais tarde eu vou. Muitas pessoas nem conhecem os museus das cidades por causa disso. Vamos retirar... Vamos abrir aqui assim. Vamos retirar esta... Fica só a fileta. Fica só a fileta. Retiramos aqui esta espinha. Esta espinha do meio. A Sofíria está cheia de fome, que só tem mais quatro minutos de paciência para esta receita. E trouxe um livro. Olá, cá está. Chama-se Uma História Saborosa do Mundo. Vou virar. Para quem gosta destas coisas da gastronomia... Queres que mostre para um? Com sucesso. E... Sabrias nesta... Vou já, vou já. Vou mostrar primeiro a capa do livro. Para quem gosta desta... De gastronomia... Gosta destas pequenas histórias... Já gastou? Da gastronomia. E no último parágrafo... Sim. Fala-se sobre a leguminosa que nós temos aqui, que é a fava. No último parágrafo da página 53, desta. Exatamente. Ok. Outra leguminosa é o grão de bico cultivado. Não, não é essa. Este não é grão de bico, Jorge. Pois sim. Mandaste-me para o último parágrafo. O último parágrafo... Não, é o último parágrafo... É que não acaba aqui. Aqui. Ok, meu querido. Pronto, é isso que eu vou fazer. Mas o último parágrafo não termina nesta página. Não, se eu fosse seja o senhor. Eu fui à procura do último parágrafo. Não, se eu fosse seja o senhor. Nós e as nossas picardinhas. O último elemento do quarteto de leguminosas do Neolítico é a fava. Muito bem. Um feijão largo que também se dá aos animais, nomeadamente aos cavalos. Muito bem, exatamente. Não é pacífico que tenha vindo do Médio Oriente ou de uma região de fora, talvez o Sul da Ásia. É uma controvérsia difícil de resolver porque ainda não se descobriu o antepassado selvagem da fava cultivada, que, aliás, talvez se tenha extinguido. É também difícil saber quando foi domesticada, apesar de aparecerem imensos vestígios de favas a partir do terceiro milénio antes de Cristo, em sítios arqueológicos, tígios de favas a partir do terceiro milénio antes de Cristo, em sítios arqueológicos da Bacia do Mediterrâneo e da Europa Central. Algumas favas. Estou a salivar. Algumas favas posteriormente chegaram à China, que é atualmente o seu maior produtor. As favas deram-se bem, ainda bem para elas, na Bacia do Mediterrâneo, onde constituíam uma importante foto alimentar para muita gente, apesar de no século VI a.C. o famoso sábio Pitágoras e certos médicos gregos terem protestado contra elas. E por boas razões. Segundo a lenda, e a vida real, as favas e o seu pólen estavam associados a uma doença repentina e aguda que podia causar a morte, sendo que, na verdade, foram elas que indiretamente mataram Pitágoras. Exatamente. Não sabias. Este recusou-se a atravessar um campo de favas para escapar a uma multidão raivosa. Pronto, ele morreu. Por causa das favas. Ai, meu Deus. Atualmente, essa doença, cujos sintomas incluem uma anemia hemolítica aguda, chama-se favismo. Favismo. Meu Deus. Ataca as pessoas com uma deficiência de enzimas no sangue, a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, genese, desenvolvida como proteção contra a malária, falciparam uma doença que foi endémica na Grécia, nas ilhas do Mar Egeu e que continua a ser aleada. Pronto. Olha a vida de aprender. Chama-se favismo, mas podemos comer favas à vontade. Pois, desde que não sejamos mais favistas que o favas. Não sejamos hemofílicos. Não sejamos hemofílicos. Fica aqui, então, a receita. E fica este apontamento histórico, é sempre interessante, nós sabemos, porque culinária também é cultura e gastronomia também é cultura. Ficou aqui a batata recheada. Colocamos, então, o estofado das favas por baixo, as cavalas por baixo, para que aqueçam um pouco. Depois o estofado e depois a batata recheada. Então, temos aqui um prato bem, bem simples e muito saboroso. E bem bonito, diga-se de passagem. Muito obrigado. Porque os olhos também comem. Chefe Helio Loureiro, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Cá está o almoço garantido para parte da equipa, porque isto não deve chegar para toda a gente, mas pelo menos alguém irá provar esta proposta. Diz Helio. Para duas pessoas dá de certeza. Para duas pessoas dá de certeza, mas nós somos muitos e golosos ainda por cima. Sónia, por falar em golosos, os nossos próximos convidados. Bom, hoje vamos falar, e eu também daqui a pouco vou querer provar essa receita golosa do chefe Helio, mas vamos falar da língua portuguesa, porque são 260 milhões os falantes espalhados pelos cinco continentes, falantes de português, obviamente, hoje no dia que se assinala pela primeira vez o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Temos a oportunidade agora de falar.